Salve, salve família Pet Start! Voltamos com Super Mario Party! Yeah! Lançamento zaço! E agora a gente vai fazer um modo diferente que é Sobrevivência no Rio! É um modo co-op! Olha que legal! Quero ver a tristeza! A tragédia! A tragédia! Escolha um lado e jogue! Você pode escolher seu personagem do lado direito ou do lado esquerdo, é isso? Deixa eu ver... Nunca fiz esse modo! É um modo que é exclusivo desse Mario Party, inclusive! Claro que a gente nunca fez, evidentemente! Vamos lá! Como é que se joga isso aqui? Quem é quem? Boa pergunta! Eu acho que eu estou de Buu e você deve estar de Rosalina! Olá! Navegadores! Bem-vindos à Sobrevivência no Rio! Ok! É a sua primeira vez? Sim! Sim! Olha só! Esse local tem uma longa história de ser usado como ponto de lançamento para expedições no Rio! O fluxo gentil e o ar fresco aqui podem pensar que isso aqui vai ser muito fácil! Peixe de duas vezes! Passando desse ponto, as coisas vão ficar muito turbulentas! Você estará correndo contra uma correnteza super rápida, obstáculos rochosos e... Vida selvagem muito territorial! Perigo espera! É bastante... É de mexer com os nervos! É isso que eu ia falar! Bom, de vez em quando o Rio will branch off, eu não sei, eu acho que isso quer dizer que vai se dividir em dois, né? Porque tem uma bifurcação! Terão tantas bifurcações desse Rio que nós não conseguimos descobrir todas elas ainda! Certo! Todo mundo mantém uma cabeça limpa e vocês sobreviverão a isso juntos! Apenas, tenho certeza, todo mundo sabe as regras! Não! Não! Vamos ver, quais são as regras? Sim! Ah, deixa eu ver... A gente vai fazer isso aqui pra navegar! Fala sério, a gente vai navegar com o nosso... O emote! O emote não, o Joy-Con! Muito criativo! Eu quero ficar no ar direito! É! Beleza! Quando o relógio acabar, a sua expedição acabou! Ok! Também! Estore balões para jogar minijogo! Nossa! Dependendo de como você for bem nos minijogos, você ganha tempo extra no relógio! Olha só, gente! Beleza! A Lilian tá na direita, eu tô na esquerda! A chave é a cooperação! Ok! Aqui, vamos praticar como um! Vamos lá! Prontos! Vai! Vamos lá! Prontos! Todo mundo levantou! Beleza! Isso! Assim mesmo! Ok! Vamos ver! Vamos lá! Estamos chegando próximos à linha de chegada! A linha de início, na realidade, né? Somos nós contra o rio! Vamos lá! Todo mundo! Vamos navegando! 3, 2, 1... Go! Começou! Cuidado! Opa! Cuidado que o barco tá torto! Vamos! Nossa! É muito difícil aqui, gente! Gente! A gente já tem treinado! É, a gente tava tendo uma treinada aqui de leve, mas ó! Ó o primeiro balão! Vamos tentar pegar esse balão! 300 vezes! Vai! Calma, calma, calma! Aê! Pegou! Pegamos! Ó! Aqui tem que acender a larela! Esse aqui a gente já treinou! Já! Esse aqui não é tão difícil! Não! Só que você tem que fugir desses passarinhos, porque eles te levam lá pro começo do jogo e você perde tempo! A gente tem que acender todas essas larelas aqui! Exato! Vamos pegar aqui! E beleza! Gente, é muito difícil! Lá vão nós! Super difícil! Ai, me pegaram! Nossa! Vou perder tempo, saco! Achei difícil! Não queria! Muito difícil! Não, esse modo aqui é uma delícia! Só que ele é super difícil! Eu adorei os minigames! Os minigames aqui são todos cooperativos! Me pegou! Esse passarinho me pegou! Falta duas aqui, ó! Vamos tentar achar! Foi! Aí, deu! Conseguimos o nível S! 40 segundos a mais! Beleza! São preciosos! Você vai achar que é muito tempo! Mas não é! Pode acreditar! Dificilinho! Ó! High five! Yeah! Temos mais 3 segundos de bônus! Beleza! Cada segundo aqui é preciosíssimo, gente! Vocês não tem noção! Lá vai! Se perceber que tá indo torto... Como eu não sei remar direito, deixa os de trás, que são computador, pra eles arrumarem, ó! O negócio tá torto! Vou deixar eles arrumarem! Aí! Pouco mais! Pouco mais! Aí! Escapamos! Vai tentar! Ai caramba! Tá indo pro lado errado! Não, 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 não! Não tenta pegar aquele outro balão ali, ó! Deixa! Mais! Não! Aí! Deixa! Deixa que vai! Deixa que vai! Aí! Foi! Pronto! Nossa! Como é que é esse minigame aqui? Fat Quest! Traga os novos cristais para o centro! Ah! Ó! Você tem que pegar! Eu acho que só encosta e depois leva lá! É! É isso, né? É! Então vamos! Esse aqui é mais difícil! É! Esse aqui é um labirinto! O problema é você se perder nesse labirinto aí, né? Vamos lá! Isso aqui é uma sequência de minigames altamente cooperativos! Lá vai! Vamos nós! Pegar esse cristal aqui! Vamos que a gente precisa do tempo! Opa! Somos nós contra o rio! Aí, ó! Olha! A princesa está sendo esperta! Ela pisou para eu poder entrar ali, ó! O Aryo também pisou para você entrar! E o Aryo pisou para eu passar também! É! Agora só faltam vocês dois! Vai! Pronto! O Aryo conseguiu! Beleza! 40 segundos a mais! Vamos usar! Ou se vamos! Vamos lá! Vai faltar! É! Vai faltar! É um pouco menos para faltar! Lá vai! High five! Toca aqui! Adorei o modo, mas não sei rolar! Não, eu sou muito torto para remar! Vamos lá! Vamos tentar sincronizar os nossos movimentos com o do PC! Basta a gente sincronizar com os de trás, vai melhor! Vamos ver! Será que é isso? Na vida real! Não sei! Cuidado! Ai! Pegou! E aqui meio que menos! Vá com o fluxo! Estore o máximo de balões que você puder! Ah! A gente tem que girar aqui! Ah! Conforme você gira ele muda a direção! Está vendo? O Toad muda a direção! Gostoso esse jogo aqui! Mas aí é só na sua hora, né? É! Só na sua hora! Você vai ter uma oportunidade apenas de controlar! Vamos lá, velho! Muito diferentes e muito difíceis os jogos aqui, viu? Porque não tem vida fácil, não! Olha! Quem vai ser o primeiro a controlar? É a Peach! É a Peach! Depois sou eu! Ó! A Peach está jogando o bichinho! Vou tentar jogar o bichinho para cá! Vai! Joga ele para o outro lado! Ai! Muito bem, Lívia! Por enquanto está ruim! Ele não pegou nada! Ai, meu Deus! Vixe! Ganhamos só 10 segundos! Que pena! Que beleza! Olha! Dá para pegar 140! Tem mais! Tem mais uma rodada! Vamos lá! Ai! Ai! Ai, você! Você! Eu fiz besteira! Ai! Manda, manda, manda! Ó! O Wario mandou bem! É! O Wario salvou ali! Mas acho que acabou! Não! Tem mais uma! Toma muito cuidado aí, ó! Ó! Tá tudo desse lado ali! Vou tentar mandar tudo para ali! Isso! Pegamos 20 segundos! Boa ali! Não mandou bem! Ah, eu mandei bem! Agora o Wario! Aí! 30 segundos! Ah, tá bom! Ufa! Ufa! Finito! Finito! Bom, beleza! 30 segundos! Vamos tentar dar o high five! Beleza! Novo record! Olha o high five! Mais três segundinhos pelo high five! Beleza! Vamos lá! Gente, você quebra aqui! Que isso! Cuidado! Ó! Deixa o Wario! A gente tá escapando! Vamos ver se ele consegue! Ó! Não reto! Isso! Agora! Vai nessa direção! Mantém! 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 Aê! Pegamos mais tempo! Lembre-se das cartas! Nossa! Olha que difícil! Aí ele vai pedir pra você achar essas cartas de ouro! É isso, né? Aí ele vai trocar! Escolha uma carta! Lascou-se! Eu não sei! Esse aqui vai ter que ter memória, hein? Nossa! Que errado! Só o computador pegou! Vamos tentar de novo aqui no treino! Vamos ver como é que é! Vamos ver! Ó! É a espada! De onde tá a espada? Beleza! Acho que aqui tem uma! Aqui tem espada, é! Aí! Todo mundo foi melhor! Beleza? Vamos lá! É difícil porque embaralha, né? Super difícil! Vamos ver! Lá vai! Coração! É! Coração! 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 Vamos ver! Coração! Coração! Todo mundo conseguiu! Ótimo! Próxima rodada! Vai ficar mais difícil! Vamos tentar lembrar! É copas! Vamos! Ótimo! Ela foi justo no que eu tinha mirado! Porra! Você errei! Vacilão! Vacilão! Olha que droga! Beleza! Beleza! Eu só peguei certa! Acho que eu peguei certa! Ufa! Ninguém errou! Segue o jogo! Espadas! Futs! Mas zoou, hein? Tá aqui! Eu acho! Ufa! Acaba logo essa porcaria! Nossa! Não acaba! Vamos ver! Nossa! É ouro! Nossa! Zou, hein? Zou! Não sei não! Sei não! Sei não! Ai! Nossa! Eu sou muito vacilão! Lá vai! Mas não acaba essa porcaria! Acho que eu peguei certo! Acho que eu acertei também! Vamos ver! Ufa! Todo mundo acertou! Chega! Acaba logo! Chega! Trinta segundos! Tá bom! O único que errou do time! Se fosse no colégio já ia dar briga! Nossa! Mas você é muito lerdo, hein? Sou trouxa! Babaca! Não jogo mais com você! Eu vou falar com o Zequinha pra te tirar do time! E agora? A gente vai aonde? Ai! Vamos tentar no que a gente foi da última vez? Mas vamos ver! Pera aí! Tá todo mundo navegando meio torto aqui! Vamos pra direita! Vamos para a esquerda! Acho que a turma quer ir para a esquerda! Vamos para a esquerda, velho! Vamos lá! Bora! Vamos lá! Olha! Bah! Queda d'água! Uhul! Ai! Está todo mundo torto! Ai, meu Deus! Olha que baita queda d'água! Por tal é tentar ir para a direita! Para! Para! Vamos ver! Ó! Deixa que eles arrumam! Isso! Pronto! Vamos tentar pegar o balão! Segura! Ai! Cacetada! Vamos ver se a gente consegue pegar aquele balão! Vamos ver! Para! Para! Deixa eles lá! Deixa! Não! Foi! Aí! Nossa! Deu! A gente é muito bom nisso! É! Eu estou deixando o computador navegar! Ó! Pega as bolas! Passe as bolas! E coloque no lugar delas! Então você vai passar! Tá vendo? Como que faz? Com o direcional! Aí! Passa pra mim! É você! É só passar mesmo? Vai! Passa! Aí eu ponho na cesta! É! Você põe na cesta! Pondo pra baixo! Pega! Você tem que pegar! Como que eu pego? Colocando o direcional na minha direção! Aí! Aí você põe na cesta! É assim! Pegou o jeito? Vamos tentar! Eu não sei se eu peguei o jeito! Eu acho que sim! Você vai ver! Vamos lá! Agora tem que ser tudo coordenação! Ó! Vamos ver! Tá! Passa pra mim! Passei pro Ario! Isso! Certinho! Vai! Põe! Aí! Certinho! Passei pro Ario! Passei pro Ario! Olha aí! Olha o High-Five! Yeah! Tentar sobreviver esse Heel! E se perceber que o barco tá muito torto, a gente para e deixa o computador! Aí! Deixa! Aí! Agora vai! Foi! Nossa! Aí! Pronto! Vamos tentar pegar aquele balão lá! Pera aí! Vamos ver se o computador consegue! Não conseguiu! Que pena! Só um pegue! Ah! Só ter caído ali! Deixa! Pronto! Voltamos pro centro! Cuidado! O que que tem aquilo ali? Copa para a tropa trouxe uma câmera! O que que isso significa? Sai na foto! Vamos ver! Ah! Vai! Legal! Pronto! Pronto! Cuidado! Aí, ó! Tenta ficar aí! Isso! A gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Aê! Deu! Mais um minigame pra gente! Ishmus be the way! Leve os fogos para o canhão! Nossa! É! Aqui dá pra cair, ó! Tá vendo? Na realidade, o que acontece? Acho que é um por vez! Minha vez, tá vendo? Eu venho pra cá! Aí eu trago pro Wario! Aí o Wario vai! Tá vendo? Vamos ver! Você só vai usar o direcional! Só que não pode tropeçar! Tá vendo? Que nem eu fiz! Dá bem que a gente tá no treino! Aí vai trazer pra Rosalina! Rosalina leva! Aí! É mais difícil! Tá! Quando é a gente, controla-se! Mas acho que você pegou o jeito, né? Aí você leva lá pros Toads! Ok! Beleza? Vambora? Boa sorte! É só chegar lá mesmo! É! Só chegar lá! Total cooperação! Vamos lá! Imagina você jogando isso com quatro humanos! Quatro humanos? É! Quatro pessoas, né? E aqui nós estamos com duas pessoas e dois personagens controlados pelo computador! Quatro humanos! Parecia quatro humanos! Quatro humanos? Ô mano! Vamos jogar isso pra gasta aí! Dá pra você patrulhar aí, mano! Interessante! Tá quase! Vai que legal! Aí! Tá em treino! Aê! Ganhamos o S! Quarenta segundos! Olha o High Five! Aí! Pronto! Pá! Sim! Lá vai! E agora? Qual o caminho? É, mas será que a gente... Acho que a gente não consegue mais chegar. Bom, agora já era. Você tá vendo que é que nem o OutRun o mapinha, né? Você lembra do OutRun, Lilian? Bom, high five. Vai, cuidado. Deixa o barco sozinho. Agora a gente rema. Rampas rugosas. É uma coisa assim, não sei. Cuidado. Nossa, acho que a gente teria que ir pra essas rampas ali. Tem, né? A gente não tá conseguindo. Olha, todo o tempo tá ali. Ô, caramba. Vai. Mas a gente consegue. Não. Vamos tentar, vamos tentar. Agora. Cuidado. Ai, que pena, meu. Ó, cuidado. Ai. Ali tem um balão. Seria bom a gente chegar lá, viu? Ai, ai, não deu. Droga. Cuidado ali pra não cagar. Ai. Ai. Ganhar 10 segundos. Oba. Ai, tinha um minigame ali, ó. Será que dá pra pegar? Ai, será que dá? Ai. Vai, 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 vai. Vai. Vamos. Vamos. Ai. Vai, vai. Deu. Ufa. Trabalha em sincronia com o seu parceiro pra pegar muitos peixes. Você tem que levantar a rede junto, tá vendo? Ó, vamos ver. Aí. 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 Pegamos o jeito, acho. Aí. Tá. Então vamos. Vamos. Legal, legal. Vamos lá. Vamos pescar, gente. Muito legal esse modo aqui. Adorei. Atenção. Começou. Atenção. Subiu. Isso. Subiu. Não. Subiu. Subiu. Aí. É que tinha o dourado. Ah, não vi. Ah, tá. Tem o dourado que vale mais. Aí. Mais. Agora. Ó o dourado. Dourado. Aí. Dourado. Ai, quase. Mais. Dourado. Aí. Acabando o tempo. Dourado. Vai. Vai. Ui. Quase que a gente consegue o S. Mas pegamos 30 segundos. Olha o high five. Dourado o recorde. Pronto? Yeah. Yeah. Muito bom. Muito legal. Rema, rema, rema doido. Ai. Cuidado, cuidado. Ai, tinha tempo ali. Não deu pra pegar. Para de remar. Vamos ver se o computador consegue colocar a gente no outro lugar. Não deu. Ali tem um relógio. Ai, olha o minigame ali. Ah, passou muito torto. Ai, caramba. Vai ter que escolher um caminho. Não sei qual. Para de remar. Porque a gente tá indo torto. Ah. Você pode remar no sentido contrário. Pra cima. Quando você estiver indo torto, em vez de remar pra baixo, rema pra cima. Eu acho que isso ajuda. Aí. Foi. Bom. Vamos ver o que nos espera aqui. É, é, high five. E agora? Vai pra cima. Isso. Pra cima. Pra baixo. Não. Bicho, ó. O barco tá virando. Vai pra cima. Isso. Ai, caramba. Sei lá o que eu tô fazendo, é. Tô chutando. Porque eu não manjo nada disso aqui. Ó, aquele balão de minigame. Será que a gente consegue pegar? Ai, ai. Rema, rema, rema. Droga. Droga que não deu. Ai, caramba. A gente vai ter que fazer curso de rafting pra jogar isso aqui. Ai. Olha, uma nota musical. O que será que faz? Pra cima. Pra cima. Ai. Aqui, ó. Isso. É, eu tento mudar a direção do... Mas como assim? Do jeito. Tipo, às vezes eu faço o movimento pra baixo, assim. Às vezes eu faço pra cima. Olha lá, olha lá, olha lá. É, isso. Vamos tentar chegar lá. Aí. Aí, tamo indo. Tamo indo no lugar certo. Pra baixo. Isso, aí. 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 Foi. Pulou. Ai, caramba. O problema é que a gente tá ficando sem tempo. Tá cada vez mais difícil isso aqui. Ai, meu Deus. A gente vai chegar naquele balão ali. Ai. Será que a gente consegue? Não. Ai. Olha o balão. Ai, escapou. Ih, vamos morrer no rio. Ai, que peninha. Acabou. A gente quase chegou no final. Muito bom. Muito bom. A gente conseguiu andar no rio o equivalente a quase 4 mil metros. Legal. Que legal. Parece um outrun. Lembra quando você terminava a corrida que ele te mostrava até onde você chegou? Sim. Né, igualzinho? O esquema? Sim. Olha aí, ó. Conseguimos bastante pontos. Oba. Adorei. Muito legal esse jogo. Adorei. Esse modo de jogo tá fantástico. Difícil. Super difícil, viu? Até dói o braço. Mais modos, né? Dói o braço, não? Mas é que a gente não sabe, tá? Exato. Vamos aprender. Quem sabe a gente vai treinar aí e quem sabe a gente fique melhor lá no remo, né? No rafting. Exato. A gente não pode ir lá pra Brotas, né? Que é a cidade dos esportes radicais. Isso. A gente treina um pouquinho. Que tal? Verdade. E aí, vocês gostaram? A gente espera que sim. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos deixando um super abração e até o próximo vídeo de Super Mario Party, galera. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.